E sem perder tempo, vamos falar do El Chavo del Ocho. Pois é, vamos falar de Chaves, porque o Chaves está de volta à televisão. A gente está há quatro anos e um mês aguardando o retorno do Chaves à televisão. Porque nenhum canal no mundo estava, até então, autorizado a exibir o Chaves. E os fãs deste seriado, que é um dos mais queridos aqui na América do Sul, na América Latina, tem que recorrer a quê? A pirataria, ao YouTube, que tem alguns vídeos lá. Enfim, outros locais da internet também tem para assistir, para matar a saudade deste grande personagem da história da televisão. Inclusive, brasileiro e mundial, não é, gente? Podemos falar assim. Porém, ontem, a Televisa Univision confirmou que entrou em acordo com a família de Roberto Bolanhos. A gente já tinha aí, mais ou menos, os bastidores, a própria dona Florinda já tinha adiantado, que as conversas estavam muito adiantadas. Lembrando que a Florinda Mesa, que é a viúva do Bolanhos, embora seja da família do falecido autor aí do Chaves, mas ela não estava nessa negociação. Era uma negociação que cabia aos direitos intelectuais da obra, que está nas mãos dos filhos do Roberto Bolanhos. E, graças a Deus, eles chegaram a um acordo. E o Chaves, gente, ele já fez seu acordo com um canal de streaming lá dos Estados Unidos. Eu tenho um nome aqui para vocês. É o canal Unimass, tá? Que é um canal da Vixi, que está disponível em plataforma de streaming lá nos Estados Unidos. Então, já volta ao Chaves, porque esse acordo está cessado. Televisa já pode voltar a negociar esses direitos de transmissão. Agora, temos uma pergunta aí a calar, né? Aliás, para botar para fora. Quem vai ficar com o Chaves no Brasil? Essa é uma pergunta de milhões. Porque aquele contrato que o SBT e o Multishow tinham, ele não existe mais. Ele não existe. Ele foi cancelado, ele foi interrompido. Por conta do fim aí dos direitos de transmissão no mundo todo, da briga que vocês estão carecas de saber. Então, a dúvida é se o SBT vai voltar a exibir o Chaves. E aí nós temos algum teor desse bastidor a partir de agora e a gente vai comentar isso com vocês. Certo? O que está acontecendo, gente? Vamos, então, por partes. Segundo informações do portal Notícias da TV, o SBT tem interesse, sim, em trazer os Chaves de volta. Eu também conversei com algumas pessoas próximas aí dessa situação toda. E essa é a informação de fato concreta. O SBT, sim, está conversando. Aí a pergunta que não quer calar. Mas vai colocar o Chaves aonde? Essa é uma pergunta de milhões. Porque a programação é toda nova desse ano. Então, há espaço e sim para o SBT colocar, por exemplo, no domingo, antes do sorteio da Telecena, antes do passo-repassa. Há espaço. O domingo sempre foi um dia de boa audiência do Chaves, inclusive vencendo até a Fórmula 1 em algumas ocasiões, que está voltando para a Globo. Vejam vocês o tamanho da loucura. O domingo aí estava meio mortão. É Fórmula 1 voltando para a Globo. E o Chaves, possivelmente, voltando para a televisão. E aí, resta saber quem for pegar, se vai colocar em qual horário. Então, a informação do Notícias da TV é SBT, sim, está conversando, mas que teria interesse para colocar no mais SBT. Essa informação, gente, me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa pelo seguinte fato. Por quê? Porque eu acho que existe uma coisa muito saudosa do Chaves. Então, tem que voltar para a TV aberta. Tem que ficar uma temporada na TV aberta. É claro que no mais SBT também é um produto maravilhoso. Mas eu acho que, nesse momento de saudade dos fãs, colocar só no mais SBT, como trouxe no Notícias da TV, primeiro, vai diminuir o público, porque o público da TV aberta não é o público do streaming, a gente está cansado de conversar isso com vocês, aqui durante as lives que a gente faz. E tamanha saudade, sem dúvida, esse será um assunto que será muito chamado aí nos próximos dias. E quando tiver o lançamento do Chaves, vai ter aquele encontro da galera, naqueles preciosos pontos de audiência que o SBT tanto precisa. Então, acho muito pouco só para o streaming, mas essa é a informação do Notícias da TV. O Sandro Nascimento, nosso colega, brilhante jornalista lá do Natalinha, ele trouxe uma informação parecida com a do Notícias da TV, porém, ele trouxe um up. O que o Sandro contou, gente? O Sandro contou o seguinte, que o SBT, por ter esse contrato anterior com a Televisa pelos direitos do Chaves, ele tem a preferência, a prioridade para essa rodada de negociações. Vejam vocês, preferência e prioridade. Isso não quer dizer que o SBT vai levar, mas ele tem a preferência de fazer a proposta. Ponto um. Ponto dois. O Sandro diz que, e eu acho até que é uma informação mais natural, e eu acho de maior confiança, que o Chaves vai estar na TV aberta. Vai voltar para a TV aberta, se for para o SBT, nessa preferência que o SBT tem para negociar com a Televisa. Por enquanto, a gente não sabe nada sobre o streaming. Existe toda aquela conversa de um streaming só do seu espírito, de produtos do seu espírito. Eu acho uma grande bobagem aqui no Brasil, porque o que chama a atenção da galera é o Chaves e o Chapolin, os outros não chamam a atenção, os outros produtos do seu espírito. E se o Multishow também tem essa preferência para trazer de volta para a TV paga. Eu, particularmente, acho até um erro do Grupo Globo colocar o Chaves, por exemplo, no Multishow, porque eu acho que o Chaves é um produto com muito mais similaridade com o Canal Viva. E acho que, numa dessas, o Chaves cabe até um sábado à tarde, de repente, na Globo. Eu acho até que cabe. Até caberia numa programação aberta. Embora eu ache que o Chaves combina com o selo do SBT. Ele tem a cara do SBT, ele tem a cara da programação do SBT. Eu não vejo o Chaves, por exemplo, numa Band, numa Record. Não estou dizendo que ele não possa ir. Pode ir. Mas eu não acho que ele tenha a roupagem da Band, a roupagem da Globo, nem da Record. Ora, eu acho que ele tem a roupagem do SBT. Essa é a minha opinião. Outra informação importante. Ou melhor, consideração importante. O SBT tem prioridade. O SBT tem interesse. Tem interesse no Mais SBT, segundo o Notícias da TV. Tem interesse na TV aberta, segundo o São Dono Nascimento, lá no Natalinho. Agora, o SBT vai conseguir manter essa prioridade? A gente está falando de uma boa relação entre o SBT e a Televisa, porque foram 36 anos ininterruptos de Chaves no SBT. Vamos lembrar, o Chaves estreou no SBT em 1984, seguidamente, em vários horários, em vários dias, foi exibido praticamente todos os dias e horários do SBT entre 1984 e 2020. Sempre o SBT renovando os direitos da trama. Então, é uma boa relação. Mas passaram-se quatro anos. o SBT ainda faz algumas novelas mexicanas, tem proximidade com a Televisa histórica. Mas eu tenho uma pulga atrás. É sensibilidade, tá, gente? Não é notícia. Não é informação. É sensibilidade. O SBT tem tido algumas dificuldades aí para... falar o português, claro. Tem conseguido aí algumas... uns empecilhos, não é? Brasileirão, não é? O EFA Champions League, foi na gota do suor. Eu, a patroa e as crianças, o SBT queria, parou na Record. Brasileirão parou na Record. o Campeonato Paulista parou na Record, o SBT queria. Então, eu ficaria com a minha barba de molho. Porque alguém tem dúvida que uma Record, por exemplo, não gostaria de ter o Chaves na sua programação? Uma emissora que tem o CRI... Não é informação, gente. É palpite. Uma emissora que tem o CRI, que tem a patroa e as crianças, que está indo muito mal com a Xerazade. Hoje eu vou dar 1.9 no momento. Então, eu, se fosse o SBT, abria os cofinhos, soltava o dinheirinho, faz-me-ri, fazia o quem quer dinheiro lá com a Televisa e traria o Chaves para não correr riscos. Essa é a minha opinião. E essas são as informações que nós temos nesse momento. Quero ouvir a opinião de vocês a partir de agora para a gente continuar aqui conversando. Marcos, só falta o SBT. Olha, Marcos, não tem informação nenhuma em relação a isso. Mas se eu fosse o SBT, eu ficava de olho. Gente, são quatro anos em que ninguém colocou mais a mão nesse pote. Então, não vamos ser inocentes de que só o SBT tem interesse, não é? Agora, se perder, gente, olha, eu quero aguardar, eu quero a nota oficial do SBT, eles diziam, o Chaves voltou. Estou aguardando. As fitas, eles têm lá, é só colocar no ar. Será que a Televisa não vai aproveitar que várias emissoras querem o Chaves para aumentar o preço? Demanda, não é? Um produto querido e amado pelo povo americano, o povo sul-americano, latino-americano. Entendeu, Anda? E a outra pergunta, Bruno, que a gente tem que fazer, será que alguma emissora, a Record pagou mais pelo Brasileirão do que o SBT? Levou. O Chaves é muito mais barato que o Brasileirão. Então, gente, olha, como diria, como diria o ditado, botem as barbas de molho. O laço afetivo do Chaves do SBT, produções até desdobladas iniciais do saudoso Marcelo Goltarski, Grupo Maga. Está aqui lembrando. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês assistiriam ao Chaves se ele fosse para a Band, para a Record, para a Globo? É claro que a gente assistia de curiosidade, mas vocês assistiriam como assistiam no SBT? Valeu, Edu. Um abraço. Eduardo, esse ano de 2024, Marcos, 40 anos da estreia do Chaves no SBT. Bem lembrado. Bem lembrado. O que mais? Para mim, prefiro o SBT e Multishow. Está aqui a opinião do Rian. Valeu, Rian. Rapidinho, Juzão. Boa tarde, pessoal. Cheguei atrasado, mas chegou. Sempre é importante chegar. Edu, o Chaves faz parte do crescimento do SBT na década de 80, 90, 2000 e 2010. Pois é. Vocês sabem que o Silvio Santos, ele pediu que os executivos do SBT, eles pegassem as fitas do Chaves, acompanhassem o programa e três executivos tinham que fazer um relatório para o Silvio para dizer as impressões. E todos disseram que era um produto que tinha uma qualidade inferior, que não tinha muita conexão com o Brasil que não ia dar certo. Os três deram essa opinião. O Silvio falou, vocês três estão pensando assim, mas eu acho que vai dar certo e eu vou trazer. Trouxe, deu certo. Foi igual ao caso de família. O Silvio acreditava no caso de família quando lançou com a Regina Vopato. Ninguém acreditava no SBT e o Silvio acreditava. É uma daquelas partes boas que o Silvio Santos, com o olhar clínico de televisão, conseguiu enxergar. SBT tem mais chance por causa do contrato com a Televisa. Vamos ver, né, André? Assim a gente espera. Assim a gente espera. Mas a Record tem uma relação ok com a Televisa. Já fez remake de novela da Televisa, né? Vamos aguardar. É tudo, a gente está aqui especulando, tá, gente? A gente não está aqui informando. Eu, se fosse para o SBT, abria o cofre e trazia. Boa tarde, Vitor. Sumindo, hein, Vitor? Xande, agora a preferência do streaming com a Televisa é do Globoplay. Sim, mas o contrato do streaming... Ah, se bem que o SBT quer para o Mais SBT, não é? Aí complica, né, Xande? E o SBT quer para o Mais SBT, segundo notícias da TV está trazendo. Que coisa. O Xande tem boas informações lá no SBT porque ele contou lá das demissões, né? Falei com a minha fonte, a informação que eu tenho é que terá um canal do Chaves dentro do Mais SBT. Eu acho isso esplendoroso. maravilhoso. Maravilhoso. Mas, gente, tem que ter na TV aberta. Nem que seja domingo ali, nove, dez horas da manhã. Já do meu lado fã, eu botaria meio-dia no SBT com o canal dentro do Mais SBT. Eu não sei se o Chaves é um programa para ser diário mais no SBT. Porque eu não acho que tenha continuidade ali com nenhum produto. Mas eu acho que o Chaves, por exemplo, ele pode ter uma boa faixa do sábado e do domingo. Aí eu acho que ele pode. O que mais? é... Eduardo, a Televisão e Visão entrou em acordo com o Grupo de Espírito, tem os direitos intelectuais de Roberto Gomes Bolanhos. É isso aí, John. O Chaves deveria entrar 1h30 no lugar de carinho de anjo. Quando acabar, por que não? Para alavancar a audiência do SBT. Está aí a opinião do nosso amigo Marcelino. Também estava assumido, mas sempre bem-vindo aqui ao nosso canal. O Bruno, Chaves, sem colocar no lugar de notícias impressionantes. Esse programa é muito ruim. Está aqui a opinião do Bruno. Até a Champions que você citou que o SBT conseguiu vencer a licitação, na verdade, eles perderam. Quem ganhou foi a TNT. É que assim, foram disputas diferentes. O Kennedy, vamos explicar isso aqui rapidinho. O SBT disputou com a Globo a TV aberta. O dinheiro do SBT era melhor que o da Globo. Porém, existia uma dúvida interna de devolver para a Globo a Champions porque tinha mais audiência. No final, acabou valendo dinheiro. Da TNT, do TNT, na verdade, o SBT não disputou com o TNT. O SBT disputou com o Sport TV, com o Grupo Globo. E aí, também levou a melhor o TNT e a Globo também perdeu essa licitação aí. Está certo? Olha a Rosilene, minha amiga, direto da Suíça de base. Se o Chaves for para a Record, vão ter, vão cortar para aquele episódio do Espírito João Beteiros não vai ter. Bem lembrado, Rosilene. Não vai ter invasão à Casa da Bruxa. Rosilene quer sim. É uma menina muito inteligente, mas que ama a Chaves como eu. Por quê? Porque crescemos chegando da escola por volta de meio de 50, uma hora, vendo o quê? Chaves almoçando, vendo o maluco do pedaço. Nós somos crianças dos anos 90, né, gente? Eduardo, o seriado mexicano sobre o Chaves caberia na Globo? Eu acho que alguns horários sim. Por que não na madrugada, por exemplo? Por que não no sábado à tarde? Por que não antes da Fórmula 1 no domingo? Por que não? Por que não, gente? Não é? É isso. Pois bem, a gente vai acompanhar todo esse embrólio envolvendo a volta do Chaves. Agora já não é tão embrólio assim. E é claro que a gente vai trazer as atualizações para vocês e qual emissora de televisão, qual plataforma de streaming no Brasil vai ser contemplada com o retorno deste que é, para mim, o maior seriado Infanto Juvenil da história da TV brasileira Chaves do Oito.